Não, eu participarei! Eu participarei! Eu participarei! Eu participarei! Eu participarei! Olá, chicos! Creio que sou hermosa! Não, eu sou! Não, eu! Todos venham aqui! Podem pintar sua cara e aceitem as belas! Os oríquos das belas! Ah! Vem aqui! Vem aqui! Uau! Que hermoso! Ele é este! Ok! Ah! Sim! Sim! Muito lindo! Estás listo? Que hiciste? É horrível! O que se passou? É horrível! Olha isso! Minha turno! Minha turno! Posso fazer isso? Ok! Sim, sim, sim! Sim, sim! Isso e isso! Sim! Estás listo? O que é isto? É horrível! Acerta! Isso é o melhor que pude! Pronto! O que é isto? Lo intentarei de novo! Quero isto! Excelente lección! Tenho mais cuidado desta vez! Hum! Uau! Está listo! Uau! Muito hermoso! Gracias! Hum! Mira! A hora foi mais hermosa! Hum! Me turno! Creio que é este! É fácil! Concurso de belleza! Concurso de belleza! Eu, eu participarei! E eu? Eu participarei! Eu participarei! Eu participarei! Eu, eu, eu! Ei, 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 ei! Ei, ei! Ah! Se é o mais beijo! Sim, eu sou uma espéia. Eu sou. Eu também participarei. Wow! Vou aplicar só um pouco de maquiagem. Chicas, me dão a que venga. Eu quero isto. As chicas guapas estão invitadas. Competidor número 1. Competidor número 2. E competidor número 3. O ganador é o 3. Beleza, natural! Ah, vamos limpiar nossa cara. Uhum. Uhum. Vamos lá. Tchau.